olá você está no canal fênix oráculos eu sou a fênix e hoje eu estou com o tema como que essa pessoa acha que estou em relação a ele ou a ela né e como que ele ou ela está em relação a mim e o que essa pessoa fará gente esse tema foi pedido por uma inscrita é essa semana mesmo eu vi que estava cheio de likes no pedido da inscrita aí por isso que eu estou trazendo aqui pra vocês é eu não me lembro aqui não me recordo o nome da inscrita mas ela deixou e várias pessoas deram like na no pedido dela então por isso que eu estou trazendo tá aqui hoje pra vocês então já vão fazendo a mentalização de vocês né pensa nessa pessoa que você quer saber escolha que a sua opção a a primeira opção cristal lilás segunda opção o cristal amarelo e se você quiser saber de mais de uma pessoa você pode escolher um cristal para cada pessoa gente fiquem aqui à vontade em relação à escolha faça como a sua intuição pedir se você tiver mais de um pretendente pode escolher um uma opção para cada pretendente e se você ficar em dúvida não souber qual escolher ou então fica um pouco confuso aí ou confuso é só assistir as duas tá bom consulente pode assistir as duas não tem problema a faça então da forma que você preferir e você que tá chegando aqui hoje te convido a fazer parte aqui da nossa família fênix oráculos porque todos os dias a partir das 17 30 já tem vídeo novo saindo aqui no canal e você não vai querer perder nem ficar de fora então já se inscreva porque é grátis e é diário né as leituras aqui no canal são diárias todo dia tem consulta nova tá bom gente então se inscrevam e ativem o sininho para não ficar de fora para não perder nada tá e para quem escolheu aqui ó o cristal lilás vamos começando já meus amores vamos lá como será que essa pessoa acha que você está em consulente como que esse ser de luz aí tá achando que você está em relação a ele vamos ver aqui agora vamos acabar com esse mistério aqui agora vamos revelar tudo né como que essa pessoa acha que você está em relação a ele depois a gente vai ver como que ele está em relação a você e o que que a pessoa vai fazer né vamos ver aqui também então como que essa pessoa acha que você está primeiro como que essa pessoa acha que o consulente está tarô como que essa pessoa acha que o consulente está tá saindo aqui a carta eita gente cinco de copas olha já começou né achando que você consulente está arrependida de alguma coisa que você fez ou que você deixou de fazer aí pra ele ó tá achando que você tá chorando um leite derramado olha gente não quer dizer que você realmente esteja aí é o que a pessoa acha que essa pessoa acha que você tá já tá achando que você tá arrependida que mais aqui a carta do as de copas desejando um reinício amoroso olha então se foi você que pediu um afastamento aqui consulente ó essa pessoa tá achando que você já se arrependeu e que você tá aqui desejando um início ou reinício amoroso com ele aqui ó tá que mais que mais fênis vamos ver gente é exatamente isso a carta do mago achando que você tá querendo manifestar isso que você nossa gente ó que você tem uma verdadeira obsessão aqui ó por ele que você não tá conseguindo esquecer essa pessoa eu não sei se você tá mandando mensagem eu não sei se você tá indo atrás dessa pessoa consulente olha não sei mas é o que tá saindo aqui né o que mais e a carta do 4 de espadas ó então é o seguinte aqui o que eu tô vendo que talvez você tenha dado um tempo dessa pessoa tá pra alguns de vocês aí você deve ter dado um tempo ou então você se afastou mas como que essa pessoa acha que você está em relação a ele que é só um tempo que você tá dando que é simplesmente assim só um pequeno afastamento mas que você não consegue tirar ele ou ela da cabeça que você deseja muito ele que você tem uma atração muito grande por ele e que você ó já pode estar inclusive arrependida ou arrependido do que você fez ou de repente né se foi você que se afastou do que você fez aqui ou então ah Fênix não fui eu que me afastei foi a pessoa mas é a gente brigou a gente discutiu ó tá achando que você já tá arrependido independente da situação tá gente ó é o que a pessoa acha tá meus amores não quer dizer que corresponda a verdade a realidade tá e essa pessoa tá achando que você tá chorando o leite derramado desejando ter um início ou um reinício amoroso com ele você já tá querendo né aqui ó manifestar esse relacionamento aqui de volta tá e que você acha que depende de você aqui pras coisas acontecerem tá que 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 mas acha que você tá querendo muito isso que você tá querendo ter esse reinício que você tá assim arrependida seja lá do que você tiver feito aqui ou deixado de fazer pra ele o que mais gente que coisa hein vou tirar uma carta das menininhas aqui também mas antes vamos ver qual que é a energia que essa pessoa que a pessoa tá vibrando em relação a você qual a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente a carta do julgamento olha então ó essa pessoa tá achando que você tá arrependida ó querendo um início ou um reinício com você mas saiba que a pessoa ó também está vibrando aqui na carta do julgamento ele tá querendo ressuscitar o relacionamento a pessoa que você mentalizou ó tá querendo trazer de volta a vida esse relacionamento de vocês então talvez né por ele estar pensando isso né já tá pensando aqui que você também tá querendo ó tá que mais vamos ver que mais que como é que essa pessoa acha que você está vamos ver como é que ele ou ela acha que o consulente está 10 de ouro querendo um relacionamento sólido que você tá querendo um relacionamento aí firme com ele ou com ela e como eu falei que se vocês estão distantes ó que pra você isso é só uma pausa não é não é um término não é definitivo não é nada disso você não consegue ó se desvencilhar dele ou dela tá vendo essa carta aqui dá pra ver bem ó você se sente acorrentada tá vendo ó a ele ou a ela aqui né existe até uma como se tivesse assim até uma dependência um do outro aí que essa pessoa acha que você tá muito assim ainda na energia dele por mais que tenha saído a carta do diabo porque a carta do diabo gente mostra um relacionamento assim onde a pessoa fica em cima do muro então essa pessoa até acha isso que você fica ali um pouco indecisa em relação a ele mas ó se você se afastou já se arrependeu se ele se afastou de você você também se arrependeu por ter feito ele se afastar de você entendeu consulente de alguma forma aqui você tá arrependido aqui e desejando esse início ou reinício amoroso com essa pessoa tá e tá achando que você quer alguma coisa firme e se vocês estão distantes que é temporário que é só uma pausa que não é nada definitivo que pra você aqui também tá então tá achando não é nada definitivo seja você que tenha se afastado ou seja a pessoa tanto é ó que a pessoa também tá querendo já ressuscitar o relacionamento como tá saindo aqui ó então essa pessoa também já tá querendo ressuscitar tá na energia do julgamento o que mais? vamos tirar baralho cigano também como que essa pessoa acha que o consulente está em relação a ele baralho cigano olha que você tá querendo notícias dele e também mandar notícias suas já também não sei aqui pode ter gente que esteja mandando né como eu falei não sei se você tá indo atrás da pessoa pode ser que alguns aqui estejam né não todos claro né ó exatamente ó tá achando que você tá querendo mandar notícias suas ou que você está querendo receber notícias dele aqui também que você deve vir mandar ó aqui deve ter gente que já tá mandando já né alguns de vocês aí talvez estejam indo atrás dessa pessoa olha gente então né veja lá se tá ressoando pra você aqui ó a pessoa tá achando que você tá arrependida tá chorando ó o leite derramado aqui ó querendo notícias dessa pessoa que você tá muito assim envolvida né com ele ou com ela aqui ó tanto que não consegue se desvencilhar que não consegue tirar os pensamentos aqui dele ou dela pode ser que esteja achando certo pode ser que não esteja achando certo porque é a cabeça da pessoa a pessoa pensa o que ela quiser né gente aí não cabe a nós né não dá pra gente mandar né na cabeça do outro o outro pensa o que bem quiser mas você vai me contando aí você tá pensando certo agora eu vou ver o que que ele como é que ele está quanto a você como que essa pessoa está em relação a você agora tá agora é o contrário e ele tarô como é que essa pessoa aí está em relação ao consulente como é que ele ou ela está em relação aos consulentes aqui vamos lá como é que a pessoa que está agora em relação a você consulente eita olha aí gente 5 de ouro está se sentindo abandonado você abandonou essa pessoa consulente foi você é que se afastou eita então aqui está os dois aí é medindo forças né porque um está arrependido lá ele está achando que você está arrependido de ter se afastado e ele está se sentindo abandonado longe de você aqui ai gente olha aí olha essa olha essa coisa aí né briga né uma briguinha aí onde os dois estão um bicudo para um lado outro bicudo para o outro um sentindo falta de um lado outro sentindo falta do outro olha isso aqui ó 5 de ouro me mostra que essa pessoa está se sentindo carente sem você abandonado fala de abandono aqui ó para quem se afastou né de repente pode ser que tenha pessoas que você se afastou consulente para os casos onde foi você que se afastou a pessoa já está se sentindo está sentindo o abandono tá querendo trazer de volta como eu falei ressuscitar o que mais gente que incrível né ai está querendo um novo ciclo olha aí ó eita olha aqui está os dois achei muito muito interessante sua leitura consulente olha e aqui a pessoa querendo um novo ciclo com você se teve uma finalização de um ciclo já está querendo um novo ó como eu falei aqui trazer de volta a vida né então aqui está assim um virado de um lado outro virado do outro mas os dois se querendo de acordo com o que está saindo aqui na sua leitura tá que mais como é que ele está em relação consulente ai teve um término olha aí estou falando agora eu não sei se foi você que cortou se foi a pessoa né um dos dois ai ai a pessoa está se mantendo na defensiva deve ter sido você que cortou né consulente ó e aqui dois de copas é isso mesmo é isso mesmo é o encontro de almas o que você sente por essa pessoa essa pessoa sente por você consulente vocês vão ficar aí ó um brigando de um lado eu estou brigando do outro mas estão os dois iguais é o que eu estou vendo aqui gente que leitura incrível impressionante por mais que essa pessoa esteja na defensiva se demonstrando lá né de repente até firme e forte principalmente aqui pra quem foi você que cortou foi você que se afastou consulente ó tá se mantendo firmão lá né firme e forte defendendo a ideologia dele porém ó ó o abandono aqui ele se sentindo abandonado e você se sentindo arrependida olha só os dois né ali na carência na falta querendo ó você querendo aqui ó um início um reinício amoroso e ele querendo um novo ciclo olha isso gente né então você querendo manifestar isso não conseguindo esquecer da pessoa aqui e a pessoa ao mesmo tempo ó achando que você é alma gêmea chama gêmea dele ou dela ah fênix meu ser de luz não acredita em alma gêmea e chama gêmea achando que você é um encontro de almas que o que você sente por ele ele também sente por você que aqui ó vocês estão ali ó de igual pra igual consulente tá essa pessoa aqui como é que tá em relação a você hoje tá aqui é curtindo um abandono curtindo uma carência tá mas desejando já estar com você aqui querendo ter um novo ciclo se mantendo até um pouco durão aqui firme e forte ali defendendo um pouco a ideologia principalmente nos casos aonde foi você que que se afastou tá consulente pra não demonstrar né que tá tão chateado né que tá tão mal aqui que tá tão carente aqui ó que tá tão na falta porque essa carta aqui fala de falta tá se mantendo aqui né na defensiva tá porém olha só o sentimento aqui tá igual o que essa pessoa sente por você você também sente pela pessoa tá super assim equilibrado tá e essa pessoa tá achando isso também que você também gosta dele ainda então aqui é aquela coisa né aquela briga de quem se gosta é isso que eu tô vendo aqui a briga de quem se ama a briga de quem né às vezes sabe aquele casal de namorado que às vezes um fica bicudo pro lado outro fica bicudo pro outro mas é só questão de tempo mesmo porque na verdade um um tá querendo o outro aqui gente tá se tiver ressoando se a pessoa tiver pensando certo certo aqui de você né não sei se tiver pensando certo saiba que ele também tá do mesmo jeito tá a pessoa tá achando que eu tô toda né envolvida por ele mas ele também tá todo envolvido por você criatura ó tá os dois aqui né ali ó de igual pra igual entendeu gente então tá muito bacana essa leitura aqui tá muito equilibrado vamos perguntar também aqui pra esse outro deck como é que ele ou ela está quanto ao consulente então peraí como é que essa pessoa está enquanto ao consulente a carta do mago olha aí ó já tinha saído a carta do mago ali pra você e pra ele e agora também saiu olha aí tá vendo tá querendo fazer acontecer a pessoa acha que você tá querendo fazer acontecer mas ele também quer entendeu ó também tá querendo então eu acho que aqui gente ó caso não tenha ressoado aqui com você consulente o que a pessoa tá querendo com você ele acha que você também tá querendo com ele entendeu às vezes pode ser que esteja se iludindo talvez em alguns casos né aí você aí você me conta aí consulente coitado Fênix tá se iludindo totalmente aí vocês vão me contando em outros casos ó tá certo né vocês estão iguais aqui é uma questão de se entender aqui gente né pra quem tiver realmente ah ele tá certo Fênix tá pensando certo e ele tá do mesmo jeito que você e é questão de vocês terem um entendimento aqui pra se acertar gente porque um querendo o outro aqui e um pro lado outro pro outro né vamos resolver isso mas peraí vamos ver o que mais ó a pessoa também tá querendo manifestar o relacionamento também tá achando que depende dele na verdade gente o relacionamento depende dos dois né cada um fazendo a sua parte tá já fica uma diquinha minha aqui né dando um pitaquinho aqui na sua leitura depende dos dois gente o relacionamento não é tudo de um nem tudo do outro né cada um com a sua parte mas vamos ver aqui também com o baralho cigano baralho cigano como é que essa pessoa está em relação ao consulente eita essa daqui montanha tá enxergando uma dificuldade aí consulente é a época dos desgastes ó tá enxergando que tem alguns obstáculos aí agora por causa dos desgastes tá enxergando talvez uma dificuldade de chegar em você achando que vai ser difícil talvez agora por causa dos desgastes mas desejando esse esse ressuscitar aí do relacionamento desejando estar com você aqui ter um novo ciclo com você consulente olha incrível agora eu vou perguntar então já que tá né assim e o que que essa pessoa fará né o que que ele fará aqui eu vou perguntar o que que a pessoa vai fazer vou baixar um pouquinho mais ó pra vocês poderem ver todas as cartas e o que que ele ou ela fará então gente que leitura incrível o que que ele ou ela fará então tarô agora vamos ver o que que essa pessoa vai fazer então diante disso diante dessa constatação aqui o que que ele ou ela vai fazer vamos lá a temperança não é estrela desculpem é estrela eu achei que era temperança porque é parecido mas ó estrela vai fazer o que vai buscar uma reconciliação com você vai buscar um equilíbrio tá com esperança consulente de conseguir se reconciliar já tinha saído aqui ó ai gente aqui aquelas briguinha hein ó tô vendo puxar a orelha dos dois aqui hein que aqui aquelas briguinha aqui não é coisa é coisa boba aqui hein pelo visto ou pelo menos pra maioria né claro que a leitura é coletiva né gente não me não me levem a mão né que a leitura é coletiva tá mas pra maioria aqui é aquela briga que você já briga querendo fazer as pazes ó a pessoa já querendo se reconciliar o que mais que vai fazer aqui tá dizendo que vai fazer a escolha dele ó que vai escolher por estar com você se essa pessoa acha que tem mais de uma opção se essa pessoa de repente pode tá lá pensando ah mas tem outras opções a opção que importa é você vai escolher por estar com você tá é a carta do página de copas então vai te mandar uma mensagem vai entrar em contato com você mandar uma mensagem de amor entregar os sentimentos dele aqui tá saindo três de copas também vai querer celebrar o seu lado aqui a carta do louco gente ó essa pessoa vai querer celebrar o seu lado vai querer te mandar uma mensagem falar que escolheu estar com você mas agora eu vou ter que ligar o sinal de alerta aqui pra você consulente por que Fênix? porque saiu a carta do louco e o três de copas então essa pessoa vai vir falando que escolheu por estar com você que quer se reconciliar com você que quer celebrar com você porém pode agir muito por impulso pode agir muito aqui sem muita responsabilidade tá até falando coisas a mais do que pretende cumprir porque essa pessoa aqui ó pode agir com uma certa irresponsabilidade emocional com você consulente falar que escolheu né por estar com você mas também manter aqui ó a vida de solteiro querer dividir entendeu querer manter de repente algum contatinho alguma coisa aí nesse sentido entendeu querer dividir ó o que vai oferecer pra você é com alguma outra situação tá então na hora que essa pessoa vier falar com você você já assistiu a leitura aqui da Fênix e aí você já vai ficar de olho vivo né não vai acreditando também tudo que a pessoa vier te falando porque ó já sabe que tá na energia do louco o louco é aquele que promete até o que não até o que não até o que não pensa em cumprir não é por mal viu gente não é que tá assim de caso pensada vai enganar ela não é isso é porque vem vem tanto assim naquela energia da empolgação que às vezes até exagera entendeu consulente às vezes até até vai né falar mais do que deveria aí prometer mais do que deveria entendeu é nesse sentido porque aqui tá saindo ó a carta do mundo novo ciclo tá então a pessoa escolhendo por estar com você mas só que é o 3 de copas aqui ó tá então vai te entregar os sentimentos vai mas aí você fica com cuidado né com essa é cartinha aqui do 3 de copas principalmente em quais casos principalmente nos casos onde a pessoa tá falando que tá deixando o outro pra ficar com você principalmente nos casos onde a pessoa falou que ah vou deixar os contatinhos ah vou deixar a pessoa que eu tô porque às vezes a pessoa fala que vai deixar e não deixa entendeu gente então toma cuidado aí vai querer dividir tá então nesses casos principalmente aí você toma mais cuidado aí consulente tá agora se for uma vida de solteiro né se for ah a pessoa gosta de ter os amigos ali também tem coisa que dá até pra gente relevar né gente às vezes aqui dá até pra você sair junto gente ó porque a carta do três de copas também fala de celebração então às vezes se for uma pessoa solteira às vezes até é aquela situação onde a pessoa gosta de sair com os amigos mas pode até levar você também junto sair todo mundo junto entendeu aqui é mais de um né três ó então celebrando juntos também pode tá pra alguns casos é mas toma cuidado né com as promessas quando você vier falando muita coisa né aí você toma cuidado consulente depois vocês vão me contando aí vamos tirar mais carta é o que que ele ou ela fará o que que ele ou ela fará o que que ele ou ela fará pera o que ele ou ela fará vamos ver rainha de espadas é a rainha de espadas mostra uma pessoa que é verdadeira gente mas que age mas que age bastante assim com a razão mais com a razão do que com a emoção então se a pessoa achar que tem que te prometer muita coisa aqui pra poder tá com você pode até ser que haja mais com a razão aí né ah eu vou fazer o que tiver que fazer depois eu vejo aquelas coisas sabe então né aí você já fica de olho vivo aí né consulente mas vamos ver o que que ele ou ela fará um reinício gente ó e aqui tá falando que é com transformação a carta aqui do baralho cigano o caixão fala em transformação reinícios com transformação é exatamente ó vai te propor isso tá saindo aqui ai 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 vocês voltam aqui pra me contar hein gente olha eu vou ficar aqui torcendo pra você consulente ah a fênix aqui ó na torcida aqui pra né tudo tudo acontecer de uma forma é mais harmônica possível né e aqui tá falando de mudanças eu vou ficar aqui torcendo pra realmente essa pessoa vir mudado e que é cumpra o que for prometido né aqui pra você tá mas depois vocês me contem aí né se ressoou se não ressoou já vai deixando o like gente pra vocês não esquecerem vou tirar aqui ainda ó um aconselhamento pra você se é o que você deseja fênix eu desejo que aconteça isso mesmo a gente tá nessa situação que você descreveu então escreva aí recebo assim é joga pro universo aqui você já tá sabendo aqui que eu já falei pra você tomar cuidado você já vai tomar cuidado entendeu tudo pode fluir lindamente aqui gente né você esperar que essa coisa de um ficar pra um lado outro ficar pro outro que aqui os dois ó o sentimento é recíproco dois de copas o que você sente a pessoa sente também então vamos né parar com esse negócio de um ficar fazendo birra pra um lado outro birra pro outro né mas vamos pedir um aconselhamento aqui agora pro oráculo vamos lá oráculo qual é o aconselhamento pra eles qual é o aconselhamento pra eles esta muito bem é no cumprimento das pequenas tarefas cotidianas que grandes obras se consolidam ou seja é de pouquinho em pouquinho que você chega né vamos traduzir isso aqui ó de uma outra forma é de pouquinho em pouquinho que você vai chegar no teu objetivo maior entendeu consulente ou como a gente costuma falar aqui no Brasil é de grão em grão que a galinha enche o papo né sempre ouvi isso né esse ditado é mais ou menos isso aqui tá é no cumprimento das pequenas tarefas cotidianas naquilo que você faz um pouquinho cada dia todos os dias sabe aquele hoje eu faço amanhã eu faço depois da manhã eu faço todo dia eu mantenho sabe que grandes obras se consolidam né isso aqui me vem muito também sabe o que pensar em as pessoas que estão fazendo exercício físico ou que estão aí tentando emagrecer ou que estão em dieta é assim também vale mais você manter ali a regularidade do que você querer ah não então eu vou na academia hoje vou fazer todos os exercícios aí depois fica uma semana 15 dias sem voltar porque tá com o corpo todo reventado não adianta nada gente ou então a pessoa fala hoje eu vou ficar o dia inteirinho sem comer porque eu vou emagrecer também não adianta nada tá então o que que tá dizendo aqui mais vale um pouquinho cada dia e manter a regularidade e ser uma coisa cotidiana o que que é uma coisa cotidiana do dia a dia do que você querer fazer tudo de uma vez né achar que ai nós já vou conseguir tudo aqui de uma vez calma é devagar é um pouquinho cada dia consulente entendeu ó então pra quem servir aqui o conselho pegou a ideia aí consulente pegou né então é isso tá de pouquinho em pouquinho você chega lá tá é isso que tá dizendo aqui eu espero ter auxiliado você consulente achei incrível a sua leitura aqui hoje se você também gostou deixa seu like aqui pra mim se inscreva no canal se você não é inscrito pra continuar recebendo os vídeos todo dia tá todo dia tem vídeo a partir das 17h30 horário de Brasília compartilha com mais alguém se eu te ajudei aí tá bom consulente vamos lá agora pra quem escolheu o cristal amarelo gente vamos lá cristal amarelo agora pra quem escolheu aqui agora o cristal amarelo gente mentaliza aí o seu ser de luz hein vamos ver como é que essa pessoa acha que você está em relação a ele gente ó lembrando que é o que a pessoa acha hein pelo amor de Deus vamos lá o que que essa pessoa acha tarô como que essa pessoa acha que o consulente está em relação a ele hein como que essa pessoa tá achando que o consulente está em relação a ele ou a ela vamos ver como é que essa pessoa acha que o consulente está vamos ver agora opa primeira aqui ó rei de espadas hum tá achando que você tem bastante paixão aqui por ele consulente você tá querendo movimento mas peraí vamos ver o que mais ah exatamente ó a carta do carro ó que você tá querendo uma movimentação você sente paixão dessa pessoa mas você tá querendo mais atitude consulente dessa pessoa tá tá achando assim que você tem uma paixão que você tem uma atração que você tá envolvida aqui por ele mas que você tá querendo uma movimentação aí o que mais como que essa pessoa acha que você está em relação a ele cinco de paus hum aqui parece que vocês tiveram um conflito pode tá brava com ele aqui de alguma forma valete de espadas ai tá achando que você tá stalkeando é verdade consulente você não anda observando ele aí de longe que mais e o seis de ouros olha é o seguinte como que essa pessoa acha que você está em relação a ele tá achando que você quer mais movimentação talvez até você tenha tido aqui um conflito por causa disso com essa pessoa talvez vocês tenham tido uma briga aqui um desentendimento que você ficou aí meio chateada com essa pessoa achou ruim com essa pessoa de alguma coisa que essa pessoa fez tá achando isso que você tá ali ainda muito preso a esse conflito tá mas que você fica de longe ó de longe olhando as coisas dele né olhando lá as coisas que ele coloca as coisas que ele posta que você tá observando ele de longe esperando que ele venha até você que ele te entregue mais do que o que ele te entregou porque aqui saiu seis de ouros tá então que você de repente achou que você recebeu migalhas talvez dessa pessoa ou então que não foi justo no que ele no que ele te ofereceu talvez você tenha oferecido mais do que recebeu aqui tem essa questão aí do desnível de alguém aqui ofereceu mais do que recebeu entendeu consulente então como que essa pessoa acha que você está se sentindo assim é até que um pouco vamos dizer assim meio injustiçada vai nesse sentido aqui de você ter oferecido mais e recebido menos querendo receber mais querendo que essa pessoa fosse um pouco mais generoso com você que tivesse né aí te oferecido mais ou que tivesse agido mais aqui tá então como que essa pessoa acha que você está esperando que ele faça esperando que ele haja que ele faça aqui o que não foi feito até então até agora né que você está achando que o que te entregou foi muito pouco foi muito sabe que você merecia muito mais do que o que você recebeu tá o que mais gente deixa eu tirar a energia agora da pessoa vamos ver como que a pessoa que essa pessoa tá vibrando em relação a você vamos ver aqui o que que ele ou ela vibra em relação ao consulente a carta do louco essa pessoa tá aberta a você mas pode ser realmente uma pessoa que haja com uma certa irresponsabilidade uma pessoa que de repente gosta de estar com você mas não quer muito vínculo não oferece muita muita segurança muita estabilidade mas que tá aberto a você tá tá te querendo aqui tá só que talvez não seja dessa forma que você queira essa pessoa pode ser que você esteja querendo a pessoa pra algo mais sério você tá querendo que a pessoa faça mais por merecer é isso que eu tô vendo aqui tá mas a pessoa tá na energia do louco tá vibrando a energia do louco então pode ser que tenha até agido né com uma certa irresponsabilidade né que é o que eu tô vendo aqui mas vamos tirar mais algumas cartas como que essa pessoa acha que o consulente está em relação a ele como que essa pessoa acha que o consulente está a carta do imperador olha tá achando que você é aquela pessoa empoderada consulente que você não vai aceitar menos do que você merece de jeito nenhum que você tem o seu valor e que você tá se colocando o seu valor aqui que você ainda que você né aqui ó deseja que a pessoa aja você não vai aceitar menos é isso que essa pessoa tá achando você tá você tem sentimentos por essa pessoa aqui ó você quer essa pessoa aqui mas você não precisa dessa pessoa aqui entendeu consulente tá vendo né que você tá se colocando assim se dando valor vamos dizer assim você tá se dando o valor aqui você não vai aceitar migalhas de afeto aqui então essa pessoa acha até que você tá meio sabe meio aborrecida com ele aqui você tá entrando em atrito com ele aqui por causa disso você não tá muito satisfeita com isso entendeu consulente então você observa de longe pra ver se de repente a pessoa muda né pra ver se de repente a pessoa vem pra ver o que a pessoa tá fazendo se muda essa atitude assim um pouco irresponsável e até infantil que talvez tenha tido com você tá não sei se ele tá pensando certo gente mas tá pensando isso de você aqui ó tá vendo né que você tá se colocando aqui como o imperador né você é uma pessoa de valor você é uma pessoa que tem o seu valor tem o seu orgulho tem também aqui tá enxergando você também talvez como uma pessoa orgulhosa mas se a pessoa tava te dando migalhas consulente aí já fica meu pitaco você tá certa né se tiver ressoando com você aqui tá certa né a gente tem que se valorizar se a gente não se valorizar quem é que vai valorizar a gente né então o outro aqui não vai ser ainda mais se tava te entregando migalhas então como que essa pessoa acha que você está em relação a ele talvez até um pouco acima porque aqui tá saindo o imperador então talvez essa pessoa até acha que você é muita areia pro caminhãozinho dele também a gente costuma falar é assim aqui você tem esteja num um patamar mais alto e aí pode ser o que pode ser financeiro Fênix pode pode ser em relação a idade de repente você ter uma pessoa mais vivida uma pessoa mais madura uma pessoa pode ser também que você é uma pessoa já é assim experiente uma pessoa já sabe segura de si dona de si e ele ainda tá aqui né na energia do louco entendeu consulente também pode tá vocês adaptem a situação de vocês vamos ver o que mais como que essa pessoa acha que o consulente está em relação a ele parede cigano acha que você tá querendo notícias dele consulente você tá querendo que ele venha atrás de você ó e que você tem sentimentos enraizados por essa pessoa tá só que você tá querendo que ele faça e não você você tá querendo que ele faça parte dele aqui que pelo visto essa pessoa entregou pouco pra você te deu tava te dando algumas migalhas aí então se a pessoa tá achando isso você tá desse jeito que você não vai atrás dele não você vai ficar olhando de longe se ele não vier atrás de você talvez você mesmo com sentimentos enraizados você vai assumir uma postura de imperador ou de imperatriz que é aquela pessoa que fala não eu sei do meu valor mesmo eu quero você mas não preciso de você tá entendendo a diferença gente uma coisa é você querer a outra pessoa você gostar da outra pessoa e outra coisa é você se fazer de tapete pra outra pessoa pisar em cima de você gente entendeu é essa mais ou menos eu tô falando bem claro aqui pra vocês entenderem tá então aqui eu vejo a pessoa tá achando que você realmente não vai sair da tua postura que você gosta dele tanto é que você tá ok a ele olha ele de longe mas não vai aceitar menos do que você merece que você quer alguém que também se posicione da mesma forma ué você que vai ter que ficar agora você fazendo tudo você não vai aceitar isso é dessa forma que essa pessoa acha que você está que você tem sentimentos até enraizados mas ó o conflito talvez até mental aqui seu de ideias pensa ah eu gosto dele ah mas ele não tá fazendo por merecer ah eu gosto dessa pessoa mas a pessoa não tem tanto valor como eu essa pessoa não tá se mostrando alguém tão valoroso essas coisas entendeu consulente e quando eu tô falando de valor não tô falando de valor porque ah é mais bonito é mais rico é mais de valor assim é de caráter gente tá que eu tô falando aqui tá de você querer que a pessoa mostre atitudes que a pessoa se mexa que a pessoa faça a parte dele e não só você fazer tá certo né consulente se você estiver pensando assim ó tá certo né às vezes a gente fazer o que né mesmo gostando a gente tem que saber o nosso valor tem que saber o nosso lugar a pessoa tem que saber que você não é ali pra qualquer coisa pode ser irresponsável então que seja irresponsável lá com as com as com os contatinhos dele lá né então entendeu é dessa forma que eu tô vendo tá meus amores depois vocês vão me contando se tá certo né se a pessoa tá pensando certo ela tá pensando isso agora vamos ver como que ele a pessoa está em relação a você agora vai dar pra gente ter uma ideia aqui melhor vamos ver como é que essa pessoa está em relação ao consulente tarô e a pessoa como é que tá em relação ao consulente vamos ver aqui agora como é que essa pessoa está em relação ao consulente Primeira carta, vamos ver Sete de espadas Sete de espadas, gente É, parece que essa pessoa agiu pelas suas costas, né, consulente, aqui O sete de espadas mostra uma pessoa que às vezes age Nas sombras Que pode tá, né, aí Ou então achando Que aqui é como a pessoa está Talvez tenha feito alguma coisa que você não gostou Porque você não gostou, você tá brava com a pessoa E a pessoa deve ter feito mesmo, né Deve ter aprontado mesmo, aqui deixa eu ver o que mais Nove de espadas Como que essa pessoa está em relação a você Sete de espadas Nove de espadas Nove de espadas é uma perturbação mental A pessoa tá com a cabeça assim, um pouco perturbada Até perdendo noites de sono Pensando no que No que fez, né, aqui Talvez até com medo De te perder Deixa eu ver Quatro de paus Quatro de paus Vamos lá Rei de ouros Agora acho que eu tô Ai, dois de copas Olha, é o seguinte, gente Como é que essa pessoa está em relação a você? Agiu mal, tá? Pelo que eu vi aqui Talvez tenha até feito alguma coisa aqui pelas suas costas Pode ser aquela pessoa que talvez tinha alguns contatinhos Como eu falei Uma pessoa mais infantil Talvez não tenha entregado pra você mesmo o que você queria Mas agora tá perdendo noites de sono, ó Pensando em assumir um relacionamento com você Eita, ó Era o que você queria, consulente, aqui? Por isso que você tava achando que a pessoa tava te entregando migalhas? Aí essa pessoa acha que é o que você quer Tá? Não sei se é o que você realmente quer Mas a pessoa tá achando, ó Que você quer que ele seja seu rei de ouros, ó E aí como que essa pessoa está em relação a você? Querendo assumir, ó O relacionamento Mesmo sendo um pouco Um pouco louco, né? Um pouco imaturo, vamos dizer assim, né? Deve ter gente aqui que Que você é mais velha que ele, né? Consulente aqui, talvez Ou então que você tem mais recurso Ou então que você tem mais Às vezes não é mais velha, mas tem mais maturidade Às vezes é até a mesma idade, mas A pessoa é mais infantilizada aqui, parece, ó Não é tão Não é tão maduro, tão preparado quanto você Ou então não tem tanto recurso quanto você Como eu falei Essa pessoa acha que é bastante areia pro caminhãozinho dele Tá vendo você assim, um patamar mais elevado Como eu falei Pode ter pessoas que é idade Pode ter pessoas que é situação financeira Pode ter pessoas que é a própria responsabilidade mesmo Da pessoa, entendeu? De você querer algo mais sólido Porque você já é uma pessoa madura Porque você já é Já tem essa coisa da responsabilidade E essa pessoa que ainda tá desenvolvendo, né? Então, mas olha Como que essa pessoa está em relação a você? É Já pensando em te propor isso Em te propor a estabilidade Porque o que você sente por essa pessoa, ó Essa pessoa também sente por você Olha aqui a carta do dois de copas Essa pessoa tá sentindo, ó Que existe uma reciprocidade Aqui entre vocês O que um sente, o outro sente E aqui, ó Tá vendo que Aqui até parece que o menino é mais jovem, né? Que a sereia aqui, ó É impressão minha, gente Me fala aí Eu tô achando isso Pode ser que tenha bastante casos aí, né? De você Talvez seja um pouco mais Madura Ou maduro que a pessoa, né? E aí a pessoa ainda tá aqui mais Um pouco mais infantil Tá Tá Perdendo a noite de sono Até com uma perturbação mental aí Porque agiu mal Porque tava fazendo Alguma coisa aqui E você não aceitou Da forma que essa pessoa tava levando Da forma que essa pessoa tava querendo levar Da forma que essa pessoa tava É Aqui Entregando migalhas Como eu falei Né? Então, é Como que ele olha Quanto a você Já pensando em te propor A estabilidade Que ele acha que você quer Tá? Vou resumir assim O que mais? Mas eu vou falando Tudo que eu vejo aqui, gente Se eu vejo coisa a mais Eu vou falando também, tá? Vamos ver agora Com essa cara Com esse deck Como que ele vai listar Quanto ao consulente, tarô? Como que ele vai listar Quanto ao consulente Cinco de ouros Abandonado Se sentindo abandonado Aqui por você Consulente Não tá Olha Não quer Ficar na falta Né? Tá se sentindo na falta Carente De você Aqui Tá se sentindo Assim Meio até Abandonado mesmo Tá? O que mais? Para o cigano Como que ele vai listar Quanto ao consulente Querendo mergulhar mais fundo Olha a carta do poço Sair da superficialidade Mergulhar mais fundo Na relação Como eu falei Investir Se é o seu rei de ouros Aqui, gente Aqui, ó Se é o que você tá querendo Consulente Já receba Escreva aí Recebo Assim Veja se faz sentido Né? Pra você Tá ressoando Vamos lá E a carta do urso Como que ele vai listar Conta você Quer tomar o controle Da situação Viu, consulente Quer Te dar um abraço De urso Aqui Ah, e se tiver Que mergulhar mais fundo Aí Te oferecer Uma estabilidade maior Assumir O relacionamento Com você Tá querendo Fazer isso, ó Tá? Então, olha Se é o que você Tava querendo Pelo visto Aqui vai dar samba Né? Aqui vai dar certo Gente, tá? Essa pessoa aqui Tá achando Que vocês, ó São um encontro De almas Tá achando Que você é alma gêmea Chama gêmea Dele ou dela Aqui, ó Né? Uma reciprocidade Dos sentimentos Aqui Né? Então, ó Parabéns aí Pra quem escolheu O cristal amarelo Mas vamos ver ainda O que que ele ou ela Fará, tá? Que aqui é só Como que a pessoa está Vamos ver o que que Fará Aqui é o que tava Tá querendo já, né? Te propor mais Mais estabilidade Mas vamos ver Se realmente vai fazer, né? Vamos lá E o que que ele ou ela Fará, então Carol E o que que essa Pessoa fará Vamos ver aqui Agora O que que ele ou ela Fará Achei incrível Esse tema Gostei Que a escrita Sugeriu aí Achei bem legal Olha, vamos ver O que que ele ou ela Fará, tarô? Cinco de ouros De novo, ó Eu tinha saído aqui, ó A pessoa está se sentindo Abandonado, ó Já falei aqui, né? E agora saiu de novo, hein? O cinco de ouros, ó Tá se sentindo carente Abandonado Sozinho Até assim Na falta De você Aqui, ó Um pouco triste Vai querer reverter isso, né? Eu acredito Vamos ver O louco, ó De novo Eu tinha saído aqui, ó O louco Oito de ouros Tá estudando um jeito Consulente De Conseguir vir Talvez sem tanta Responsabilidade, né? Aí com você Dez de espadas Eita, lá Olha, dez de espadas Tá se sentindo Injustiçado E a carta da rainha de pausa É Olha, gente É o seguinte Essa pessoa aqui Tá estudando um jeito De, de repente Conseguir estar com você Mas não precisar De ter tanto compromisso Tá? Tá se sentindo injustiçado Aqui eu não sei se você Pode ser que você Tenha se posicionado aqui Muitos de vocês Pode ser que você Tenha falado Ah, eu não sei Que a minha oferecer Migalha Não Pra mim Não vou aceitar Menos do que Um relacionamento sério Não vou aceitar Menos do que eu mereço Não vou Entendeu? Tá achando você aqui, ó Uma pessoa bem Assim Empoderada, né Até aqui Que Tá querendo que ele faça, né E aqui O que ele vai fazer? Vai ficar aqui Se sentindo sozinho Aberto a você Mas tentando Oferecer O que O relacionamento Da forma que ele deseja Então, gente Olha Deixa eu aproveitar Esse momento Pra te fazer um Dar uma dica Aqui Pra quem Pra quem Tiver Ressoando Com essa leitura Não abra mão Do que você quer Consulente Porque a pessoa Tá até pensando Aqui, ó Já em assumir Algo mais sólido Com você Tá? Mas se perceber Que você vai aceitar Se você aceita Menos Se você aceitar Ficar na É... Vamos dizer assim Na informalidade Ou então Se você aceitar Ficar É... Num relacionamento Mais casual Aí a pessoa Não vai te propor Porque pra ele, ó É... É... É um pouco Custoso isso É como se fosse Um fardo Ter que te propor Né Se algo mais Essa pessoa aqui Gosta muito dos momentos Que tem com você aqui Duas cartas do louco Só que Se sente sozinho Sem você Se sente na falta Sem você Mas não se sente pronto Pra te propor Uma estabilidade Assim de morar junto De... De... De casar Entendeu? Consulente E se você permitir Vai manter Ainda É... O relacionamento Na superficialidade Por mais tempo Tá? Então assim A pessoa pensa, ó Em ter o controle Mas só vai fazer isso Se realmente Ver que não tem outro jeito Né Aí Entre te perder E assumir um compromisso Com você A pessoa vai preferir Assumir um compromisso Com você Entendeu? Consulente Agora Ah Fênix E se eu fizer isso E a pessoa não assumir Um compromisso comigo Digo... Ué... Você quer um compromisso com a pessoa? Ou você quer manter o relacionamento casual? Aí é com você Aí é com você Consulente Se afastar e não se afastar e não voltar mais Ué... Ué... Para essa pessoa A pessoa vai continuar te oferecendo Tá aberto a você... Então aqui não tem problema nenhum Para quem estiver querendo só um relacionamento mais casual Vamos lá... Vamos lá... Aqui... O que que ele ou ela fará? Parou... O que que ele ou ela fará? A carta da força Eu só estou falando Vai ficar se segurando Tá vendo? Aqui ó... Vai ficar se segurando Para quê? Para tentar fazer a vontade dele Tá? Vai tentar fazer a vontade dele Aqui... Vai tentar puxar para o lado dele Tá? Mas... Aí vai ser um cabo de guerra, né? Um puxar para um lado Puxa para o outro Mas se a pessoa realmente gosta de você Como está saindo aqui Que gosta Vai ter que evoluir aí, né? Consulente Sair dessa energia do louco, né? Que age só aí Sem muita responsabilidade Tem medo de assumir Algo mais sério Vai ter que sair dessa energia aí um pouco Vamos ver aqui agora O que ele ou ela fará? Paralho cigano A carta da cruz Ó... Tá em sofrimento Vai ficar numa sofrência Aí se segurando lá, ó Doido de vontade, ó De estar com você Né? De ter esses momentos aqui Que tem com você Essa pessoa gosta bastante De estar com você Só que vai ficar se segurando, ó Até não aguentar mais Mas você pode ficar sabendo, ó Que já está se sentindo Muito a sua falta, ó Cinco de ouro saiu aqui Cinco de ouro saiu aqui E o cinco de ouro saiu aqui Então Só vai se Assumir um controle Um relacionamento Sólido mesmo Só vai partir pra algo Mais sólido Se ver que Ah, não tem jeito mesmo Se eu não Se eu não partir Pra um Pra um Pra um Algo mais Eu vou é ficar aqui É... Sem ninguém, né? Eu vou é me... Né? Eu vou é perder Essa pessoa Eu vou é me lascar aqui Daqui a pouco Vou ficar sem ela Vou ficar sem essa Imperadora aqui, ó Essa imperatriz Tanto faz Que é como Que a pessoa Tá te vendo Então se eu Não oferecer O que ela acha Que ela merece Eu vou é ficar Sem nada E pelo visto É isso que Essa pessoa Tá achando E talvez Talvez seja Isso mesmo, né? Agora Como eu falei Se você aceita Aí Aí pronto Aí vai ficar bom Pra ele, né? Aí tá tudo certo Então Então pra quem Tá querendo um Relacionamento casual É só aceitar, gente Que aí vai permanecer assim A pessoa Ah, tô confortável aqui Na minha situação Tô confortável Entendeu, consulente? Veja lá, né? O que que você Vai aceitar aí Agora Vamos tirar aqui Um aconselhamento Pra você Vamos ver qual que é A mensagem aqui Do oráculo Gente, depois vocês Me contem aí, hein? Que coisa Essa leitura, hein? Essa pessoa aqui Vai fazer um jogo duro Aí com você Vamos ver aqui Qual é o aconselhamento Pra eles Oráculo Vamos ver se tem Alguma coisa Mais Para que o novo Nasça O velho Precisa morrer Desapegue-se Crendo sempre Na vitória Infalível Olha aí, gente Eu acabei de falar Isso pra vocês, né? Ah, Fênix Mas e se a pessoa Não me oferecer O que eu quero E eu manter Aqui firme e forte Ó Para que o novo Nasça O velho Precisa morrer Aí você já Tentou a resposta Se você se posicionou Se pra você É importante Ter um relacionamento Sólido Você não quer Ficar nessa Energia do louco Aqui Você não quer Ser apenas Um contatinho Você não quer Ser apenas Um relacionamento Casual E a pessoa Não te oferece Ou algo mais A pessoa Já fez a escolha Dela Então como eu falei Gente Ó Aí Pra que você Tenha o que você Deseja Você não pode Continuar aceitando O que você Não deseja Porque senão Como é que faz? Como é que vai Pro que você quer? Nunca vai Né? Ainda mais que a pessoa Tá se segurando Aqui, ó Tá sofrendo Tá sentindo falta Tem sentimentos Por você Tem uma Bastante atração Aqui Aqui saiu, né? A rainha de pau Saiu o rei de pau Ali Tem uma Uma química Muito forte Aqui, né? Entre vocês Mas, ó Tem sentimentos Recíprocos Tá? Então Aí vai da pessoa Mesmo, né? Também não dá Pra gente obrigar Quer dizer Cada um Vai agir De acordo Com o que deseja De acordo Com os seus objetivos Né? Com o que a pessoa Quer pra vida dele Agora Se a pessoa Quer uma coisa E você quer outra Aí como é que vai fazer? Ou a pessoa Vai ter que te oferecer O que você deseja E vocês ficarem Né? Ali na mesma Energia Já que existe Sentimento Ou então A pessoa tem que abrir Seus caminhos Mesmo É, e aconteceu Isso que tá falando aqui Ó Para que o novo nasça O velho precisa morrer Desapegue-se Crendo sempre Na vitória E falir Ou mesmo você Desapegando O consulente Você se desapega É o que eu tô É o que eu tô vendo Aqui hoje Pra vocês Pessoal do Cristal Amarelo Hein? Duas leituras Bem diferentes Hoje aqui Hein? Hoje ficou um negócio Bem diferente aqui Se você gostou Deixa seu like Aqui pra mim Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Pra continuar recebendo os vídeos Gente Todo dia, tá? Todo dia tem vídeo Todo dia tem consulta A partir das 17h30 Horário de Brasília Te espero aqui Gratidão a todos vocês Um beijo carinhoso E até a próxima Tchau, tchau, gente